Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e como você já sabe, a nossa missão aqui é trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida. 24 horas por dia, 7 dias na semana e hoje convidado especial para mim aqui, o meu irmão Bruno Bastos, faixa preta, quinto grau de jiu-jitsu, atualmente morando no Texas, líder da equipe LEED, que atualmente está se destacando nas competições também. Ainda está no top 10, Bruno? Estão ali no top 10, décimo lugar. Isso aí, na briga. Passa a passo. Para o pessoal que não conhece, o Bruno, eu pessoalmente falando, é o cara que eu conheço, que tem mais experiência, conheço bastante gente experiente, lógico, mas acho que desde os 10 anos de idade, competindo sem parar, foi campeão de todos os títulos na categoria mágica que a IBJJF tem de brasileiro, com sem kimono, europeu, com sem, PAN, mundial, fui terceiro lugar no mundial de adulto, muita experiência, teve experiência no MMA também, lutou a DCC, então muita experiência para compartilhar, então irmão, prazer ter você aqui no podcast. Obrigado, 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 Gustavo, pela oportunidade, espero que o pessoal curta, né, que eu posso estar ajudando alguém de alguma forma com a minha experiência aqui. Show, então vamos lá, começar, vamos lá atrás, comecinho, como é que as artes marciais apareceram na tua vida e a gente já começa a falar de competição, vamos lá. Eu comecei no jiu-jitsu em 1990, né, com o mestre José Neuri Gomes Júnior, meus primos Fernanda e André Bastos, eles já treinavam já, hoje em dia são faixas pretas também, e eu queria ser judoca, não era fã do Aurélio Miguel, assistiu o Aurélio Miguel ganhando medalha de ouro em 88 lá em Seul, e eu queria ser o Aurélio Miguel, mas não tinha academia de judô, então meus primos estavam fazendo já jiu-jitsu, aí meu tio falou pra minha mãe, pô não, Olinda, coloca os meninos nesse negócio aqui, que é parecido com o judô, né. Na época, muita gente perguntava, né, pô, você faz, você faz, o que você treina? Aí eu falava, judô era mais fácil de falar do que jiu-jitsu, porque jiu-jitsu ninguém conhecia. Quando conhecia era, ah, esse negócio dos Gracie, né, era assim, isso foi, era como era lá naquela época. Então, 1990, maio de 1990, né, então mais de 30 anos. E a competição, com quanto tempo que começou a aparecer na tua vida? Perdão pelo riso. O meu terceiro dia no jiu-jitsu foi competindo. O meu terceiro dia. Eu lembro que meu irmão e eu, nós fomos numa segunda-feira, né, E aí, o mestre Neori tinha um kimono pro tamanho dele, mas não tinha pro meu. Então, o meu irmão começou numa segunda-feira. A gente treinava, no começo eram três vezes na semana. Então, ele começou na segunda, eu só assisti aula na segunda. E aí, na quarta-feira, já tinha o meu kimono lá, aí eu comecei também, né. Que, por um acaso, até eu passar o meu irmão nas faixas de idade, o meu irmão ficava na minha frente na forma de graduação, porque ele falava que ele era um dia mais graduado do que eu. Enfim. Mas aí, então, o meu primeiro dia foi uma quarta. E aí, no final da aula, o mestre Neori foi e começou a falar com o pessoal do campeonato interno, que era no sábado. Aí, eu levantei o meu dedinho, eu posso lutar? Aí, ele, pô, legal, Bruno, você é um menino competitivo, né. O seu primeiro dia, espera mais um pouco. Aí, ele, aí, continuou falando, alguém tem mais alguma dúvida? Aí, eu, pô, mas eu posso lutar? Aí, eu voltei na sexta, eu treinei na sexta, ele falou, não, pode vir amanhã. Aí, eu fui, ganhei, eu não sabia, se você me perguntar como eu ganhei uma luta, eu não sei te falar como eu ganhei. Mas eu ganhei uma luta, aí, perdi na semifinal, não tinha medalhinha, né, era tipo um diplomazinho de terceiro lugar. Então, esse foi o meu primeiro campeonato. Terceiro dia de jiu-jitsu, campeonato. Sabia nem o que eu tava fazendo, tentando gravar de esporteiro, só. E quando é que foi um, um, o próximo, esse maiorzinho, assim, sem terno? Pô, duas semanas depois desse, já. Duas semanas depois, duas semanas depois, eu tive um campeonato lá na, na Praça Cica, né, ali do lado de Vila Valqueria. E aí, eu já fui, eu ganhei duas lutas, aí perdi na final pro meu primo, né, que usou ele até hoje, que a gente ganhou a batalha em revanche. E aí, na semana seguinte, já teve o terceiro campeonato. Então, no meu primeiro mês, eu competi três vezes. E foi quando eu ganhei a primeira medalha de ouro. Legal. E com quanto, quando é que você fez a transição pro Del? Pra treinar lá no Melo? Foi no final de 92. No final de 91, eu não lembro qual era o motivo. Tinha um negócio, teve um desentendimento lá de alguns pais com o mestre Nori. E aí, o Jucão começou a vir dar aula pra gente no Rio, no Ailson Britsch. Então, eu treinei com o Ailson Britsch, no Jucão, mestre Jucão, por um ano também. Foi quando eu conheci o Robinho, Feijão, Eminho, uma galera toda da antiga, lá de Teresópolis, que treinava com o professor Jucão, né? E durante um ano, o Jucão vinha duas a três vezes na semana, dar aula pra gente. E aí, tinha o Eminho e o Lobão que vinham também pra ajudar ele. O Robinho e o Feijão, eles eram adolescentes ainda, nessa época. E aí, depois de um ano, eu tava muito puxado pro Jucão ficar vindo toda semana no Rio, duas, três vezes na semana. Ele tava vindo também pra mudar pra Brasília. E aí, ele falou pra gente treinar com o Dell. Era um cara que ele se dava muito bem, ele tinha uma amizade. Entendeu? Eu conheci o Dell de campeonato, porque eu sempre lutava com os alunos do mestre Wendel. Né? Então, nós fomos num... Eu lembro que nós fomos num negócio de final de ano lá, porque o Luizinho, né? Que sempre me patrocinou com primeiro o Flucar Veículos, depois que o Monos Fighter, o Luizinho patrocinava com alguns alunos do Wendel também. Então, nós fomos lá no final de ano. E aí, o Jucão apresentou e a gente ao Dell, assim, formalmente. Eu lembro ainda que como o Luizinho sempre gostava de aposta, apostou com o Dell, meu irmão, com o Peçanha. Aí, eles fizeram uma luta lá no Tatu, todo mundo, meu Deus do céu. Meu irmão tinha, sei lá, 10 anos de idade. E o Peçanha também, a gente tem a mesma idade. Aí, era... Se meu irmão ganhasse, a gente ganhava bolsa, se meu irmão perdesse, eu acho que a gente não podia treinar. O negócio é assim. Sem pressão. Sem pressão. Aí, se você perguntar pro meu irmão, a história é engraçada, porque, tipo assim, o meu irmão ganhou essa luta, mas a gente começou a treinar lá e o meu irmão apanhava todo dia pro Peçanha. Ou seja, ele ganhou na hora certa. Mas foi assim, a gente começou a treinar com o Dell. De 92 para 93, e neste 93, a gente já estava com o mestre Grandel já. E pra quem não sabe, o mestre Dell, o André Alexander, um dos fundadores da Nova União, tem até o pessoal que, de repente, dá uma olhada na live que eu fiz com ele, tá no YouTube também. E pra quem não sabe, a quantidade de casca grossa que saiu dali do Melo, né, cara? De excelentes competidores. Realmente, o programa infantil dele era, naquela época, realmente um dos melhores do Brasil, porque a quantidade que tinha de moleque duro lá era impressionante, cara. Quantidade de qualidade, né? Eu falo pro pessoal, hoje em dia, assim, punkis, eu vejo que o pessoal fica muito impressionado com os garotes da EUD, né, dos Mendes, né? O pessoal fica impressionado com as crianças do Cobrinha, tal. Mas naquela época, eu não tinha o que tem hoje em dia, né? E eu acho que o Dell seria essa pessoa do programa de criança. É verdade. Porque crianças e adolescentes com ele era uma coisa, ali naquela época, assim, era um time, como ele gostava de dizer, um time imbatível. Entendeu? É assim, eu posso dizer que ele, é claro, eu tinha uma maturidade maior também, virando adolescente ali, mas eu posso dizer que ele me moldou muito como competidor. Eu acho que até ele eu era, assim, mais alguma coisa, assim, meio que natural. E aí, com ele, não, ele botou o instinto na minha cabeça de como ganhar campeonato. E, cara, você também tem um programa infantil muito grande na tua academia. E até pro pessoal que, de repente, dá aula também, eu tenho até interesse de trabalhar com criança, adolescente ali. O que que você sente, assim, que quando você dá aula passa até um filme, assim, na tua cabeça, de coisas que você, que no caso, você aprendeu com o Dell, que você viveu, e você, apesar de tantos anos depois, você utiliza uma metodologia, assim, semelhante, de certa forma? Augusto, é mais, assim, a aplicação da base, né? Entendeu? O Dell, independente de competição, até porque naquela época não tinha esse negócio de camp, né? Não existia camp na época. Você treina, tem um campeonato, você vai e compete, né? Então, e isso é uma coisa, assim, que eu replico, assim, claro, com ajuste, tem evolução, um monte de coisa, mas eu replico aqui, não existe, assim, por exemplo, vai ter um campeonato aqui na cidade, ou uma cidade perto, ou em Dallas, o que seja, né? As crianças gostam de lutar, às vezes os pais gostam de levar as crianças para lutar. Um pai chega para mim, por exemplo, e fala, ah, meu filho vai lutar campeonato tal e tal daqui a uma semana. Eu falo, tudo bem. Eu não mudo o treino por causa de, entendeu? Porque na minha cabeça, a criança está aprendendo jiu-jitsu. É claro que competição é uma forma de trabalhar bastante desenvolvimento pessoal, não só de criança, como adulto também, mas a gente falando de criança aqui, né? Mas eu não quero que a pressão de um campeonato influencia no aprendizado da criança. O aprendizado é o mais importante. Uma coisa que eu falo muito para as crianças é que você ganhar um campeonato não significa que você é bom de jiu-jitsu, significa que você sabe competir. porque a primeira coisa que eles entram no jiu-jitsu é pelo menos 90% das crianças é defesa pessoal e alguns por causa de bullying ou alguma coisa, né? E eu falo para eles que não adianta nada a medalha de jogo no domingo se você não souber como se defender na segunda-feira. Verdade. Entendeu? Então, é uma coisa que eu não mudo, né? E tem uma equipe boa trabalhando comigo, né? A minha esposa é formada na Escola de Esporte da Bulgária, então tem uma bagagem incrível faixa preta de judô, campeão mundial de judô, de samba russo. Tem uma bagagem incrível, tem o Yuri Santos aqui também, além de faixa preta de jiu-jitsu, tem a bagagem do wrestling, né? E os instrutores que nós temos aqui, tanto a Emily quanto o Xavier e a Vanessa, são três três adolescentes, né? Ou jovens adultos que vieram do nosso programa de criança. Então, eles sabem exatamente como a gente trabalha. Eu acho que essa organização assim também ajuda bastante, né? Porque, como você falou, é um programa grande e não existe assim nada de sucesso que seja feito sozinho, né? É, com certeza. Mas eu acho que o principal é esse, não mudar, assim, foco, bastante foco na parte de aprendizado do jiu-jitsu sem dar essa importância que às vezes eu acho desnecessária que os pais forçam os alunos ou até alguns professores mesmo forçam os alunos com relação à competição. É, eu lembro uma vez, lógico, eu não, eu só sei, eu não, não tava no tatando lá como, né, como criança, quando, na época de, de ouro, assim, do Melo, mas eu tive a oportunidade de ir treinar lá quando eu era faixa roxa, faixa marron, algumas oportunidades que eu tive de ir e eu lembro que eu vi, acho que eu já era faixa marrom e eu vi o Marcelinho Pereira também, pra quem não sabe, campeão mundial faixa preta também, formado também nesse grupo aí, nesse esquadrão de ouro lá do Melo e, cara, eu fiquei tão impressionado com a aula, assim, eu fiquei realmente, falei, meu irmão, que aula, assim, criança pra cacete e a organização, tudo, eu realmente fiquei impressionado e a chapa quentíssima com os moleques treinando. Exatamente. E, tipo assim, então, eu vejo, assim, a diferença, né, pra quem, de repente, tá no Brasil, tá acostumado, assim, nos Estados Unidos, como você vê essa diferença, assim, daquela agressividade, lógico que tem, pode generalizar, mas, cara, era muito, eu olhando, assim, as crianças daqui, na minha academia, e as crianças lá, meu irmão, a chapa esquentava de tal maneira aqui, o moleque desse, o homem que chora, quebra. É, eu acho que é muito com relação à cultura, né, tem cultura e também, perdão, além da, do lance cultural, tem o lance da necessidade. É, muitas crianças, por causa da dificuldade financeira no Brasil, quando elas vêm, por exemplo, vamos supor hoje em dia, uma criança tá vendo um Mohammed, tá vendo um Gutenberg, um Max, assim, moleque, assim, eu tô vendo os moleques lá da Dream Art, né, os irmãos Muniz, Isaac Baiense, Marcinho, né, Marcia André, então, a moleque, cada vez, esses caras assim, então, eles vêm, eles vêm, é, exatamente, esse pode ser, essa pode ser a minha saída. Então, é, e eu falo isso assim, porque eu, assim, eu lembro, eu lembro assim, eu posso te falar assim, eu sempre tive aquele negócio assim, o pessoal falava, ah, Rickson, Royce, aí, Renzo, Valide, eu tinha, eu tinha, Zé Mário, tal, eu tinha, mas, o meu primeiro ídolo, ídolo assim, que eu me identifiquei, né, no juízo, foi o Jamelão, porque era o cara de uma situação, mais assim, desfavorável, vamos dizer, né, que venceu, entendeu? Então, assim, uma coisa que eu acho muito importante, em qualquer esporte, é o ídolo, né, então, o Jamelão, eu lembro, que, eu pude, eu pude até competir contra o Jamelão, né, é, antes da preta, campeonatos que eram faixas juntas, né, e depois na preta, mas, independente do resultado, porque eu, é, ganhei e perdi dele, independente do resultado, pra mim, era muito difícil lutar com ele, né, mas, enfim, assim, eu, eu vi que era um cara assim, tipo, não, se deu certo pra ele, vai dar certo pra mim, não é, não é, tipo, pode dar certo pra mim, vai dar certo pra mim, de verdade, era essa a minha mentalidade, é, e aí, dentro da equipe, você, eu, assim, do Melo, e aí, depois, se torna uma nova união, eu vi, eu vi o pessoal que ia conseguindo vencer na vida, independente do caminho que seguia, ou dentro do jiu-jitsu, ou dentro da parte de educação física, né, eu via, tipo, eu via, via o Wagner, via o Shaolin, via o Robinho, via o Marola, via o Feijão, via o Léo, Marcelinho, você, então, eu via tudo isso, então, tipo assim, assim, o pessoal tá do meu lado, porque, assim, da sua galera ali, que você é um pouco mais velho do que eu, mas da sua galera ali, viram pra minha galera, assim, todos esses anos que eu tô falando, não tinha ninguém, tipo assim, rico, não tinha ninguém, tipo assim, pô não, esse cara é bem de vida, não tinha, todo mundo era na relação, então, assim, dentro da academia eu também tive esses espelhos, né, e eu acho que a agressividade das crianças no Brasil é com relação a isso, tipo, elas veem o caminho, né, essa é a história de sair, daí, é uma coisa, assim, que o, você perguntou do meu programa de crianças, assim, uma parte que é legal, você falou desse lance da agressividade, se você, quando chega na parte do rola, se você for ver, né, mas porque, é, eu acho que tem, tem vezes que eu vou, falo coisas pra eles que eles não vão entender no momento, mas na minha cabeça eu tô plantando uma semente, né, então, o trabalho psicológico eu faço com eles também, e assim, eu sempre que eu falo com eles, assim, meu gol com eles no jiu-jitsu, é ajudar eles a terem sucesso, independente da carreira que eles sigam, né, quando eles se tornarem adultos, né, o jiu-jitsu, o jiu-jitsu é só a minha ferramenta, pra ajudar eles nesse sentido, né, se eles vão seguir vida com o jiu-jitsu, eu não sei o que é hoje, os moleques tem 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, tu não sabe, tu não sabe o que tu vai ser, tu, ah, tu vai falar, não, eu quero ser astronauta, eu quero ser médico, eu quero, mas de verdade mesmo, tu não sabe, né, então, é, mas eu, assim, é o meu, meu objetivo é usar isso como ferramenta, pra eles serem adultos de sucesso, assim, então, é, 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 colocar com, com, com as minhas crianças, assim, não é questão, assim, de agressividade, mas de lutar e batalhar todo dia, todo dia, não é, não é quando você, ah, não, hoje eu tô afim, hoje eu não tô afim, né, porque eu falo pra eles, os pais de vocês trabalham todos os dias pra vocês poderem estar aqui, eles não escolhem não trabalhar um dia, então, se eles querem, então, a cabeça da criança, de repente, sua criança não vai entender isso, é, mas quando a criança tiver 20 anos, pô, meu professor falava essa parada, 20 anos, meu professor, entendeu, então, é isso que, assim, é, minha, minha esperança, né, é, ou a forma como eu gosto de trabalhar, é, assim, acho, acho que eu consegui responder, né, a, a, a pergunta. E, como eu também já sei, bastante da sua história, algumas coisas que eu vou pedir pra você falar um pouquinho também, e, cara, você foi um garoto, assim, que, é, ganhou muito quando era novo, né, então, é, eu queria que você também falasse um pouco como foi, até no momento, tipo assim, você, a, começou a perder, ou perdeu, porque, de novo, tem vários professores aqui, e, às vezes, as pessoas não sabem nem, às vezes, como lidar com a criança, agora a criança ganha, 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 perdeu, e agora, né, e você também já comentou comigo também, até do momento que, que teve que você era criança, e que os pais estavam meio que separados, e aí como aquilo trazia, né, eu acho interessante você falar a respeito, porque são coisas que a gente, às vezes, como professor, eu falo, todo mundo, incluindo as crianças, todo mundo tá lutando uma batalha interna, que ninguém sabe a respeito, né, então, eu acho que isso é interessante você falar, a respeito dessa época, e como era, assim, de, tá ganhando, daqui a pouco, pum, dá aquele bar que você perdeu, como é que fala um pouco nessa área aí? Então, a gente tem que ir no começo de novo, né, eu lembro, é porque, assim, o meu pai e minha mãe, eles estavam separados, então, assim, a gente viu, meu pai, meu pai tinha final de semana dele a cada 15 dias, interna, então, quando eu comecei, né, e aí, já teve aquele campeonato interno, seria um final de semana dele, que aí, não foi dele, porque eu pedi pra não ir, pra poder lutar o campeonato interno, e meu pai, tipo assim, terceiro dia do Bruno no campeonato, não sei, eu não lembro assim, mas ele não tava lá, e aí, o segundo campeonato, né, era um final de semana da minha mãe, então, ele também não tava, né, e aí, eu acho que o importante é falar assim, eles não tinham um bom relacionamento, então, eu vou falar essa parte, tô mencionando isso, porque vários professores vão encontrar alunos na mesma situação, né, mas aí, no terceiro campeonato que eu ganhei, foi o primeiro campeonato que ele foi, né, na minha cabeça, tipo assim, meu pai tá aqui, eu não posso perder, de verdade, era isso, e aí, beleza, eu lembro que eu tive três lutas, né, e aí, eu ganhei e tal, duas lutas, assim, é engraçado, porque eu tinha dez anos, mas eu lembro das lutas, das três lutas, fechava a guarda, estrangulamento na cara dos garotos, e eu não fazia nada, né, e ganhava as lutas, e aí, pô, meu pai foi levar a gente pra casa, minha mãe foi, minha mãe foi assistir, claro, assim, você pode ser o melhor pai do mundo, mas, o melhor pai do mundo não é mãe, né, eu sempre falo isso, minha mãe foi lá assistir, claro, e aí, meu pai deu coronavírus pra gente, meu pai foi levar a gente em casa, e claro, deu coronavírus pra minha mãe também, e aí, ele ficou, né, cara, ele dormiu lá, na minha cabeça, de dez anos de idade, se o Bruno Bastos ganhar campeonato, o pai e a mãe vão ficar juntos, e a partir desse momento, eu queria estrangular qualquer criança na minha frente, né, é, assim, eu postei uma foto outro dia, né, assim, uma foto, eu com onze anos, e aí, eu já agora, é, a ponto de completar quarenta anos, né, foi até no dia que, da minha graduação do quinto grau, né, que você tava aqui, você me presenteou a faixa, é, e eu fico olhando pra minha foto com onze anos de idade, eu lembro, que assim, na minha cabeça, eu era tipo um Mike Tyson, né, e, mas os garotos que lutavam comigo, de verdade, eles tinham medo de mim, porque eu machucava, depois disso, assim, eu machucava muita gente, eu não tenho orgulho de falar isso, mas era a minha mentalidade na época, eu era muito agressivo, tipo assim, onde eu, pra mim, eu de verdade, tava defendendo, o fato de meus pais continuarem juntos, né, eu lembro que o Neuri, em um determinado momento, que naquela época, hoje em dia, você vai online, naquela época, você dava o nome do seu aluno, pro organizador, né, tinham até caras que lutavam com o apelido, na época, e eu lembro que sempre foi Bruno Bastos, porque ele falava que Bruno Bastos era o nome de lutador, e aí ele começou a mudar meu nome pra Bruno Cruz, porque meu nome é Bruno Bastos Cruz, né, ele começou a mudar pra Bruno Cruz, porque tinha gente que tava começando a evitar lutar comigo, aí mudou pra Bruno Cruz, eu, assim, falando dessa parte, que eu tava olhando a foto outro dia, é engraçado ver, assim, a diferença da fisionomia, de, assim, hoje em dia, assim, tranquilo, relaxado, curtindo tudo que o jiu-jitsu oferece, e naquela época, tipo assim, não, manter minha família, manter minha família junto, então, o que você falou, assim, todo ser humano, independente de ser criança ou adulto, porque muitas vezes a gente fala, não, é só uma criança, é só um garoto, é só uma garota, e não é bem assim, né, cara, isso foi minha mola, minha mola mestre, na época, né, aí depois já adolescente, já entendi, já entendi que não era dessa forma, mas aí eu já era viciado em ganhar, né, porque ganhar é um vício também, né, que pode ser bom ou ruim, né, bom ou ruim, porque tem muita gente também que, por não perder, né, eu fiquei muito tempo sem perder, você acaba achando que você é intocável, né, você é intocável, então, eu lembro que quando eu subi para o juvenil, aí eu fui num... E você já lutava de juvenil quando já era faixa laranja, faixa verde, né? Já, já, mas não perdia, mas não tinha campeonato grande, né, assim, né, e aí eu lembro que a primeira vez que eu lutei de adulto, eu tinha 15 para 16, aí eu e o Marcos Galvão, Lolo, nós ganhamos a seletiva da Nova União do adulto, e a gente entrou na equipe, o brasileiro de equipe de 96, aí nós perdemos na semifinal para a equipe da... na época Barra Grace, hoje em dia é Grace e Barra, na época é Barra Grace, e eu perdi minha luta, 3 a 2, e na minha... aí, tipo assim, eu inventei uma desculpa, né, a minha desculpa era assim, não, mas eu perdi porque eu tenho só 15 anos, assim, eu me blindando, né, aí, eu lembro que eu consegui um patrocínio do Wilson Gotardo, jogador de futebol, né, eu jogava no Botafogo, e aí eu fui para o PAN de 96, é a mesma coisa, eu perdi na minha terceira luta, ah, não, mas eu perdi porque eu não sou adulto ainda, eu me sabotava, assim, quando eu não estava na minha zona de conforto, né, quando eu não estava na minha zona de conforto, e aí eu lembro que o meu primeiro baque, essa eu não sei se eu já te contei, é assim, foi o Brasil... Baixa roxa ou não? Não, de juvenil, eu ganhei o peso, aí fui para o absoluto, e eu estava tão, assim, eu estava tão certo de que eu ia fazer a final do absoluto com o cara da Carson Grace, Daniel Christophe, que era um do Saporito, e aí eu perdi na semifinal, e eu não sabia como reagir, e aí eu falava, não, mas o garoto, porque o garoto era mais pesado que eu, eu falava, não, mas é porque eu não soube lidar com o peso dele, eu tenho que melhorar alguma coisa, eu sempre achava uma desculpa, né, sempre achava uma desculpa, porque não eram, assim, derrotas, assim, existe você perder uma luta, e existe derrota, então eu perdi a luta, mas não era uma derrota, né, assim, é, o que eu tô querendo dizer, quando, quando, minha primeira derrota mesmo, foi com 18 anos, faixa roxa já, eu fiz uma super luta com, com o Juan Carneiro, Jucão, né, na época, hoje em dia faixa preta, tem academia em Atlanta, é, e a faixa roxa do Libório, na época, e aí, aquela foi uma derrota, porque ele fez mais de 20 pontos em mim, e eu lembro que eu, né, apertei a mão dele, apertei a mão do Libório, saí do tatame, peguei minha mochila, de kimono, ponto de ônibus, pra casa, e aí, eu já dava aula, na segunda-feira, lá na Nova União Bangu, parecia que alguém tinha morrido, ninguém falava nada, ninguém falava comigo, eu não falava, dei a aula, como se alguém tivesse morrido, e foi assim, uma semana, foi assim, uma semana, então, acho assim, por causa do vício de, o vício de ganhar, acabou sendo ruim pra mim nesse sentido, eu não sabia como lidar com a derrota, né, e aí, mas porque eu, eu tinha perdido, porque eu perdi algumas vezes, mas nunca tinha sido derrotado, eu meio que arrumava uma desculpa, não, mas eu perdi por causa disso, e essa derrota, acarretou uma série de derrotas depois, porque eu, eu fiquei com medo, isso aconteceu de novo, né, então, assim, essa é a parte mais difícil, assim, de lidar, assim, eu tenho alguns alunos aqui, eles ganham, um campeonato importante, vamos dizer, punkis, ou mundial juvenil, né, essas coisas assim, e aí, ah, e se eu perder agora? Bom, assim, aí, é como eu tenho os flashbacks, né, tipo assim, pô, entendeu? E aí, pela experiência, e assim, motivado muito pelo, se eu trabalhar com o BigG Mental Coach, motivado por esse trabalho, assim, por estudar também psicologia do esporte, psicologia do desenvolvimento de crianças, né, porque já é uma parte já diferente do esporte, são coisas que têm me ajudado bastante em como poder ajudar os meus alunos nesse sentido, entendeu? eu acho que foi muito bom para mim poder ganhar tudo o que eu ganhei ali naquela época, e aí foi muito, mas a parte ruim era achar desculpa para quando alguma coisa não dava certo, e aí, quando eu perdi de verdade, assim, na época foi muito ruim para mim, assim, os sentimentos que eu tinha, né, as dúvidas, mas me ajudaram, assim, foi um ponto de virada da minha carreira, eu não diria nem muito como competidor, mas como treinador que eu sou hoje, treinador e professor, porque eu falo que professor e treinador são duas coisas diferentes, então como professor e treinador, eu acho que essa fase foi a fase mais importante que eu tive, de como aprender a aceitar e lidar com a derrota, e poder dar a volta por cima com isso tudo. E qual foi um evento, assim, que você sentiu que deu uma virada na chave, assim, como você passou, você falou, veio uma sequência de derrotas e tal, quando foi o momento que você sentiu a cabeça dando uma mudada ali, para o lado melhor, começou a superar mais e viu que já estava superando, no caso, essa fase? Então, isso foi ali pelo meio do ano de 98, porque foi logo depois do Mundial, e o Mundial era no meio do ano, lá no Tijuca, na época, eu tinha sido vice-campeão mundial, tinha perdido a final para o Gabriel Vela, mas na minha cabeça, não, foi 3x2, então, lutei bem e tal, não sei o que, e eu de verdade tinha lutado bem, e aí teve essa derrota para o Jucão, e aí eu fiquei, assim, foi em julho, agosto que teve esse evento, eu fiquei até dezembro de 99 sem ganhar nenhum campeonato, e eu lutava todo mês, na maioria dos meses, mais de uma vez, né, então, eu não, cara, eu não ganhei nenhum campeonato por, basicamente, um ano e meio, né, na maioria dos campeonatos, eu nem cheguei no pódio, na maioria dos campeonatos, eu nem cheguei no pódio, e, teve uma Copa Nova União, e a Copa Nova União, na época, era um campeonato, assim, claro, campeonato interno, mas era um campeonato muito, muito forte, porque, você lembra das seletivas da Nova União? Então, gente do Brasil inteiro, e aí, eu ganho, eu lembro que eu lutei só o Absoluto Roxo, e eu ganhei o Absoluto Roxo, pô, e era muito caraduro, era muito caraduro, e, assim, eu lembro que eu não acreditei que eu ganhei, e mesmo sendo Copa Nova União, quando eu ganhei, o pessoal me levantou, me sacudiu, tal, porque, assim, eu não acreditei, eu não acreditei, e aí, dali, aí eu tive, aí começou tudo, aí voltou, assim, a fase, assim, na minha cabeça, naquela época normal, tipo, não, agora eu ganho de novo, mas foi só, tipo assim, eu saber que eu ainda podia ganhar, entendeu, eu tinha que saber que eu ainda podia ganhar, né, eu tive, eu tive uma experiência agora com, é, com um dos meus competidores, né, eu tive algumas experiências, né, mas, assim, nesse ano agora, porque teve esse negócio da pandemia, né, tá tendo, né, é, eu lembro que eu tenho uma aluna Emily, ela ganhou tudo de criança, de juvenil, e aí ela estreou na Rocha esse ano, até a pandemia parar tudo, ela perdeu tudo que ela lutou, né, ela, assim, ganhou lutas, mas não ganhou nenhum campeonato, e aí, na época a gente tava treinando pro PAN, ela tava, tava começando a questionar a participação dela no PAN, não tava preparada, é, não sabia se queria ir mais, e tudo com passagem, comprado, hotel, não sei, tudo reservado, e aí, a IBGE já cancelou por causa da pandemia, né, e aí, quando teve o primeiro, o primeiro, o segundo fight swing que teve, assim, quando voltou, né, a pandemia, ela lutou, e aí, ela lutou, ganhou, podia ter finalizado, eu vi que ela não finalizou, tipo assim, ela queria só garantir a vitória, e aí, a gente tá saindo do palco, assim, né, ela me abraçou, eu voltei, eu posso ganhar de novo, cara, e pra mim, foi assim, o mesmo filme, tipo assim, dezembro de 99, né, e assim, eu podia citar outros exemplos, mas por que eu tô citando esse exemplo? Porque, você tem sucesso, total, de criança e juvenil, indo agora pro adulto roxo. Transição sinistra. Exatamente, exatamente a mesma coisa, bum, tomando porrada, né, então, assim, eu senti que, assim, foi um flashback total, entendeu? E aí, depois, aí decolou, aí decolou de novo, aí começou a ganhar um monte de campeonato, os campeonatos que a B&J começou a fazer depois, Austin Open, Oklahoma Open, já ganhou o cinturão do fight swing, entendeu? Então, já tá numa fase legal de novo, né, que vitória e derrota, né, cara, vai existir, né, cara, não tem como, mesmo os mais dominantes, né, mesmo os mais dominantes, se, vão pegar o Roger, o Buchecha, né, André Galvão, Marcelinho, Gordon, Xande, Jacaré, você, que música, aí no feminino, a Gabi Garcia, a Bia, Luana, é, pô, você vai falar um monte de nome aí, todos têm vitórias e derrotas, né, eles têm consistência de vitórias, mas têm derrotas, né, então, esse é o principal, assim, dos meus alunos de Master, é a mesma coisa, você vê que tem uma galera aqui boa de Master, né, e às vezes o cara muda de faixa e, pô, eu não consigo mais fazer nada, não, calma, cara, calma, tem um processo, né, tem um processo, então, assim, eu acho que essa minha, essa minha experiência, como competidor, eu acho que, assim, de repente tem alguma coisa que eu não tenha passado, mas eu acho que eu passei por, pelo menos quase tudo, que um competidor pode passar de lesão, frustração, vitória, derrota, euforia, tristeza, choro, e não só, não só competindo, como acompanhando meus parceiros de treino também, entendeu? Então, isso me deu uma bagagem muito grande, e aí, uma coisa, assim, que eu, que eu acho que é importante falar, né, pros professores, treinadores, né, a procura pela excelência também, tipo, é, não ficar fechado só no jiu-jitsu, buscar estudar, parte de, é, condicionamento, de fisioterapia, de, de nutrição, então, de psicologia, entendendo, porque, é, hoje em dia, tem, tem tanto curso, cara, você pode investir tanto em você, e assim, ah, mas, pô, não tenho grana, mas tem um monte de coisa gratuita também, entendeu? Né, pô, participei do seu congresso virtual, caraca, aquilo ali foi uma oportunidade, única na história do jiu-jitsu, que eu, pô, bato palma pra todo mundo que conseguiu participar, que é todo mundo que acompanhou ali as palestras, entendeu? Então, assim, as pessoas têm, assim, a oportunidade, de, crescer, né, profissionalmente, não só, o jiu-jitsu é a ferramenta, mas um monte de coisa que você pode ajudar, pode se ajudar, é o principal, que você não pode ajudar ninguém sem se ajudar também, né? É, mas que você pode ajudar muito os seus alunos, crianças e adultos, entendeu? Com conhecimento, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu diria para os professores, treinadores e competidores também buscar. Ricardo, falando aí da tua carreira nas faixas coloridas, vamos falar aí de alguma das performances marcantes que você teve, que você se sentiu bem, sentiu, e às vezes, de novo, eu sempre gosto de mencionar que as melhores performances não necessariamente vêm com o primeiro lugar, né? É mais uma coisa de sentimentos, que às vezes você lutou muito bem, teu oponente lutou muito bem também, e foi uma coisa, às vezes, pode ter sido uma decisão, uma vantagem, ou às vezes, um errozinho no final, apesar de ter lutado muito bem, um erro no jiu-jitsu, vocês sabem como é que é. E então, qual um evento, assim, que venha, se tiver mais de um, também pode mencionar? Cara, eu sempre, assim, toda vez que alguém me pergunta isso, né? Assim, nas faixas coloridas, assim, eu sempre lembro das minhas batalhas com o Xande, na faixa marrom, que a gente lutou, muitas vezes, no espaço curto, né? Era estadual, mundial, e perdendo e ganhando, mas, foram, assim, lutas que me ajudaram muito no meu desenvolvimento, né? E o legal, ele veio aqui na, ele tá morando aqui no Texas agora, então, ele veio aqui na academia, deu até um seminário aqui, passou alguns dias aqui, a gente treinou junto, e foi muito legal a gente lembrando dessa fase, assim, tipo, de faixa roxa, aquele lutando com o meu irmão, aí, faixa marrom, lutando comigo, né? Legal ver a perspectiva dele, tipo assim, ele era de Manaus, né? Tipo assim, pô, esses baixos, lá no Rio, que ganham todo mundo da minha academia, eu não posso ir lá, eu tô indo lá e não posso perder, e não sei o que, é assim, eu vim do outro lado, né? Legal. muito legal essa parte, então, foi uma época que foi muito, é, importante, é, pro meu desenvolvimento, né, eu, 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 Eu lembro que o Luizinho, ele chegou assim pra mim. Neguinho. Neguinho. Tem um lourinho aí do lado do Carson Grace que eles estão falando que nunca perdeu pra ninguém. Posso casar um dinheiro? Aí eu, nunca perdeu pra ninguém? É assim, é muito engraçado quando você é criança e você é autoconfiante, mas meio que arrogante também, né? Aí eu falei, nunca perdeu pra ninguém? Então casa que eu vou ganhar. Não tinha YouTube, não tinha nada. Você não sabia quem era, né, cara? Enfim, mas assim, eu ganhei, mas eu não tô contando porque eu acho que foi legal a afirmação. Eu não sabia quem era. O cara nunca perdeu. O Carson tá falando que vai te pegar. Eu não sei se é verdade. É o que eu tava escutando, né? Que negócio de pilha, né? E aí consegui ganhar. E aí depois eu comecei a acompanhar e o Daniel Cristal, hoje em dia, acho que ele é negro cirurgião, né? Então, se tornou faixa preta, mas acho que não treina mais jiu-jitsu. Mas é um cara que ali até a faixa marrom, meu irmão, ele era muito sinistro. Daniel Cristal. Isso, muito sinistro. Então, assim, foi uma situação que eu me orgulho... Assim, eu, apesar da loucura e um pouco de arrogância e prepotência, eu me orgulho de, tipo assim, bater no peito porque, às vezes, eu acho que isso é necessário na vida também, cara. Tipo assim, assumir o risco. Não, vai pra cima. Entendeu? E eu fui, eu levo, a Luzinho me levou a porcão, eu ganhei dinheiro. 15 anos de idade, imagina a cabeça do Bruninho baixo com aquele cabelinho quadrado. estilo Ronaldão da seleção brasileira. Mas essa foi uma de faixa colorida, eu acho assim, essa, assim, da afirmação, com o Xande também porque teve derrota e vitória, né, no estadual eu perdi e ganhei. Então, foi uma coisa legal também, entendeu? Mas, assim, são as que eu lembro mais, né? Eu falei da... que eu perdi a final do Mundial por Gabriel Vela de faixa roxa, eu acho que foi uma legal também, né? Porque, apesar de eu ter perdido, foi uma luta muito boa. Foi uma luta muito boa. Porradeiro, porradeiro, sete minutos, assim, infelizmente, eu não tenho a fita, né, tipo, no apartamento que eu morava com a minha mãe, deu cupim no armário e comiu várias das fitas que eu tinha, VHS, cara. Então, é muita coisa que eu tinha de criança e juvenil ali, faixa roxa, eu não tenho mais, infelizmente, né? Mas, assim, foi uma luta que foi a primeira vez que eu cheguei na final de um Mundial. Então, pra mim, foi uma situação legal também. E como é que foi a tua transição da marrom pra preta emocionalmente falando? Você sentiu que, tipo assim, pertencia ali quando subiu? Cara, uma coisa que eu nunca falei, assim, eu não sabia se era um castigo, né? Porque eu ganhei um campeonato, você sabe o que eu já te falei, já comecei com você algumas vezes, eu ganhei um campeonato, né? Era o submission wrestling, né, de campos, o Leandro Ribeiro organizava. E na época era assim, o campeonato era o campeonato de Noguia no Brasil, né? Era só convidado e tal, eu era faixa marrom ainda, eu ganhei o absoluto, né? Ganhei do Lúcio Linhares, ganhei do Navalhado, do Carson, que era um cara duríssimo, e ganhei do Jamelão. Meu último luto foi o Jamelão. Eu ganhei do Jamelão e aí fechei com o Léo, meu irmão, o Tiaguinho, a gente fechou a semifinal. E aí, mas isso foi quando o Tiaguinho, na volta, né, pro Rio, o Tiaguinho acabou falecendo um acidente de carro. E como eu tava no carro, na minha cabeça, tipo, eu não sabia se ia, porque primeiro eu não achava que eu tava pôr pra faixa preta. E segundo, aí eu comecei a me perguntar se era um castigo pra mim. De verdade, eu não sabia. Assim, foi uma época muito confusa pra mim, né? E aí, eu lembro que o Shaolin era muito, o Shaolin era muito colado com o Tiaguinho, né? E aí, eu fui disputar um campeonato, você até apostou no outro dia lá no negócio do Lanolaria. Foi mais ou menos uns três meses depois do acidente. Pra mim, três meses naquela época era uma eternidade, porque eu lutava todo mês, né? Eu lutava todo mês, mas aí, me recuperei do acidente, eu lutava no carro, eu me recuperei do acidente, tal, e eu cheio de medo. Levei um tempo pra voltar a treinar, mesmo podendo treinar, eu tinha medo, eu tinha medo de treinar, tinha pesadelo. E aí, comecei a voltar a treinar, e aí, eu ia muito pro Dedé na época. O Del não morava no Rio, né? Então, eu ia treinar no Dedé sempre que eu podia, o Shaolin me ajudava bastante. E aí, eu não, apesar de eu treinar bem, eu não sabia, eu não achava que eu tava pronto pra faixa preta. Então, esse campeonato, lutar lá, era só absoluto, né? Ele tinha premiação de dinheiro, e eu lembro que lutar o absoluto, ganhar, e aí, uma das lutas, eu ganhei do Adilson Bitta, né? Que é um cara da antiga, um cara que eu cresci vendo lutar Jiu-Jitsu e Vale Tudo na época, né? Então, pra mim, foi uma coisa, assim, que foi muito, foi muito marcante, e aí, poder fechar com o Shaolin, não só por ser um amigo pessoal, mas, assim, um cara que me ajudou muito, ajudou muito eu e meu irmão pra poder treinar, a gente não tinha condição de poder, de tá treinando sempre no Dedé, então, ele ajudava a gente até financeiramente, às vezes, né? E pela ligação que ele tinha com o Thiaguinho também, então, eu lembro que a gente fechou assim, tinha grana, aí ele, pô, não, vamos fechar, vamos rachar aqui, a grana, negão, aí eu falava, não, o dinheiro é todo seu, eu tava, eu não sei, eu não consigo te explicar como eu tava sentindo, Gustavo, mas eu posso dizer, é assim, que foi como se eu tivesse tirado um peso, das minhas coisas, de alguma forma, eu acreditava que eu tinha conseguido fazer, não só o Thiaguinho feliz, mas o cara que ele tinha conexão ali no Dedé o tempo todo, e tudo que tava envolvendo, né? Enfim, então, e aí eu continuei as competições competindo bem, eu perdi nas quartas de final do Mundial, perdi pro Cachorrinho, né? Uma luta muito dura, né? Perdi nas quartas pra ele, e aí teve o back, Da nova União, saí da IBJJF, né? Que isso, eu acho que atrapalhou, não só minha carreira, mas toda aquela galera ali. que tava naquela época. Daquele grupo, realmente da nova União, que tá até hoje envolvido com o Jiu-Jitsu, com certeza você tá no topo ali dos caras que foram mais prejudicados pelo racho. É, entendeu? Então é assim, mas não tem como voltar no tempo. Eu acho assim, do que eu podia, nessa, eu disse que eu ia ser na faixa preta, do que eu podia ter feito, eu acho que eu fiz tudo, é, cheguei a, eu lembro que na época o seletivo aparecia, tinha que ser convidado, né? E aí, 2003, eu não fui, eu não fui convidado, e aí, pra seletiva, mas aí faltando três dias, alguém se machucou, aí, ele foi lá de casa, toca, o Luizinho, era sempre o Luizinho, o Luizinho, ele participou de, da minha carreira por muito tempo, é um cara que eu, assim, sem ele, eu não estaria conversando com você agora sobre o Jiu-Jitsu, só que, de repente a gente seria amigo não por causa do Jiu-Jitsu, né? E aí, ele, ele, neguinho, tu bate 88, na época o pesava, tipo assim, 92, 93 quilos, aí eu falei, é, poderia ser, ser? Ele, é essa parada mesmo aí, eu falei, eu bato, e aí, daquele jeito, né? Roupa de plástico, sem comer, sem beber, não sabia nem o que tava fazendo, mas aí, perdi só pro Jacaré, na final, 20 minutos de porrada, que eu não sinto nenhuma saudade de fazer 20 minutos com o Jacaré, mal lembro que eu peguei do Marcelo Grosso, eu peguei do Marcelo Ferreira, pô, o Margarida tava no peso, o Margarida tava do outro lado, perdeu pro Jacaré, assim, só, só cara sinistro, e aí, acabou que eu, aí eu fui convidado pra ser suplente, bati até o peso lá em São Paulo, você tava lá, você lutou, mas eu não participei, eu só bati o peso se alguém não pudesse lutar, né? Foi até que o Marcelinho fez a mesma coisa, ele perdeu o final da seletiva também, só que ele acabou entrando, o Dennis Rauman não pôde ir pro Brasil, mas essa foi uma coisa, assim, que eu, na época, foi legal pra mim, porque eu fui, assim, em cima da hora, e era só a Nathalie que participava, entendeu? E aí, eu tive uma sequência muito boa de sem kimono, que acarretaram dois convites pro ADCC em 2005 e 2007, que eu não pude participar por ter visto negado, né? Apesar de eu ter ido pros Estados Unidos em 96, né? Lutar o PAN e voltar, era tudo certinho, bonitinho, depois disso eu tive meu visto negado três vezes, foda. Entendeu? Então, eu perdi dois ADCCs aí, no que eu considero, é, o meu prime ali, né, como atleta, era só o que eu fazia, cara. Porque quando eu lembro, quando eu lembro, assim, é, do, mesmo dando aula, eu dava pro aula duas vezes por dia. E a maioria das vezes, uma dessas aulas era treino, tipo assim, então era o meu treino e tu tá na minha aula, tu faz o meu treino. Entendeu? É, e porque naquela época, assim, eu vejo o Fábio Gorgelho falar muito, é uma coisa assim, naquela época a gente expulsava as pessoas do jiu-jitsu. É. E é meio que verdade, ou total verdade, né, tipo assim, se, né, o cara pra ficar, realmente, na academia, cara, exatamente, tinha que gostar mesmo e, e como ele, já vi ele falando também, né, o pessoal, que até hoje tá envolvido no jiu-jitsu, eles chamam os sobreviventes, né, dos anos 90. Isso, Exatamente. Pô, eu lembro que em 2005, cara, é, um pouco, assim, não tinha tido meu visto negado ainda, né, e eu tava treinando muito mais sem kimono do que de kimono já, e, pô, indo pra campo geral treinar com o Del, e voltava, ia lá no Dedé, e tal, e aí teve o brasileiro da CBJJO, né, a gente não lutava em BJJF, mas, tipo, pô, Teles, Estreire, eu tô, eu tô cumprido, pô, a maior galera lutando no campeonato, eu ganho peso absoluto, sem tomar nenhum ponto, né, eu, tipo assim, meu irmão, e aí, eu tô assim, eu tô pronto pra DCC, e aí, bom visto negado, né, e aí, continuando ganhando as paradas todas aqui, eu lembro que na época, né, o flow wrapping da época era o on-the-match, era o site, né, é assim, pra galera gringa, e aí, eles me elegeram o lutador sem kimono, o melhor lutador sem kimono no território brasileiro em 2005, mesmo eu não tendo ido pro ADCC, entendeu, eu tava muito bem, em 2006 continuou, eu trabalhei com alguns atletas do MMA, com o Minotauro e o Minotauro, com o Verdun, com o Crocop, isso ajudou bastante também, até 2007 ser convidado novamente, e aí, visto negado novamente, e aí, ali, assim, ali, foi um momento que eu cheguei perto de pensar em desistir, que é que, entre 2007, e 2008, na época, a fila, né, a Federação Internacional de Lutas, que organiza o wrestling, luta gringa, com a Olimpíada, começou aquele negócio de tentar, ah, não, vamos instalar, instalar grappling também, e aí, eu fiz a seletiva da, a seletiva da, da seleção brasileira, e se você me perguntar, porque que eu fiz a seletiva, eu fiz a seletiva, só porque eu gostava de competir, assim, não tinha, eu não achava que ia virar olímpico, eu não achava nada, eu só, vai ter competição, vai ter cara duro, já que eu não posso, pode ser se eu vou lá e vou lutar, e aí, lutei, ganhei, ganhei na final até do, do Lúcio Lagarto, né, da, da, da Grace Barra, ela, eu ganhei de outros caras, eu lembro que eu ganhei do, o Rodolfo estava na seletiva também, ele não era a faixa preta ainda, o Rodolfo estava na seletiva também, o Rodolfo Vieira, e aí, eu fui campeão, e aí o Gavaza veio e me, pô, quer fazer uma luta, eu vou ter um campeonato aqui, quer fazer luta sem kimono, eu falei, mas o campeonato de kimono? Ele, não, mas, é, eu quero uma super luta sem kimono, aí, aí, tudo bem, aí, contra quem? Ele falou, que você acha que é uma boa luta? Eu acho que o Gavaza estava perguntando assim, ele queria que eu lutasse, porque eu estava com um nome muito bom na época ali no Rio, e queria um nome que eu, ganhasse, então eu falei, não, não, eu quero lutar com o Tixinha, então, porque o Tixinha tinha ganho a seletiva brasileira do ADCC, no peso que eu tinha sido convidado, tinha sido, e tinha ido para o ADCC, e tinha lutado muito bem no ADCC, os outros caras estavam fora do Brasil, eu falei, é o único cara que eu posso lutar que estava no ADCC, que eu posso ter, assim, medir qual, é o, né, aí, eu fiz essa super luta com o Tixinha, eu ganhei, mas foi um ano, lutão, uma guerra, e aí depois até a gente fez uma revanche em BH, lá no Caldeirão do BH, como é que é que o mestre Jérgio não fala? Faixa de Gaza, fui lá na faixa de Gaza, e o maior lutão também, dessa vez eu perdi, mas assim, aquela época ali foi uma época muito boa, assim, com relação à competição, assim, no Brasil, mas é uma época que, ao mesmo tempo, eu pensei em desistir, e aí, quando aconteceu esse negócio do grappling, eu falei, cara, eu lembro que eu tinha ganho, aí tive essa super luta com o Tite, uma no Rio, aí em BH, tá, eu pensando, cara, eu vou falar com, aí o Beto Leitão, porque ele puxava os trens lá na academia, no Dedé, né, aí eu falei, cara, eu vou perguntar pra ele se ele pode fazer uma carta da Confederação de Luta Associada pra mim, e se ele acha que ele consegue uma, se ele acha que consegue com que o Comitê Olímpico faça uma carta pra mim também, porque eu acho que se for desse jeito, falando assim que, ah, não, o Bruno vai lutar o Mundial no Guia, como preparação pro Mundial de grappling, né, e aí, pô, o Beto Leitão me ajudou muito, cara, porque ele foi, ele fez a carta, é, ele falou com o Nuzman, o Nuzman era o presidente do COBE na época, eu lembro que eu fui lá na Barra, fui no escritório do Nuzman, bom cá, assinado pra ele, carimbo, tudo certinho, marquei minha entrevista de visto, infelizmente eu não consegui marcar pra antes do Mundial, aí eu perdi o Mundial de 2008, mas, porque a entrevista era uma semana depois do Mundial, mas eu conseguia, eu conseguia ir pro Mundial sem que mona, né, se eu conseguisse o visto, né, e aí, eu cheguei lá, e eu já, na minha cabeça, tipo assim, eu já, eu tava preparado já, tenso, não, eu tava preparado pra ser negado, como todas as outras vezes, né, aí, foi, tipo, era um cara, ele, é, bom dia, bom dia senhor, aí, ele, é, o que você vai fazer nos Estados Unidos? Aí eu, competi, aí botei, aí botei o envelope, aí ele, foi, pegou o envelope, aí viu o carimbo do COBE, aí viu o carimbo do COBE, tirou a carta, aí viu a assinatura, botou, seu visto foi aprovado, aí eu, hã? Não teve entrevista, ele viu o carimbo do COBE, e falou que o meu visto tava aprovado, aí eu, aí, porque tem aqueles negócios assim, de, aí vai, paga a taxa, não sei o que, Gustavo, mas eu tava, eu quase em estado de choque, aí ele, senhor, seu visto foi aprovado, tá, é, tá, o que eu faço? Assim, eu, eu não sabia, cara, eu quase chorando, e aí, enfim, mas foi, porque na minha cabeça, aquele momento, era o momento, assim, que se o meu visto não tivesse sido aprovado, eu não vou falar, eu não posso falar nunca, que o jiu-jitsu sairia da minha vida, porque o jiu-jitsu tem sido a minha vida, desde os 10 anos de idade, né, eu não falo que eu faço jiu-jitsu, eu falo que eu vivo jiu-jitsu, né, eu vi o jiu-jitsu desde os 10 anos de idade, é, mas eu acho que se tivesse sido negado naquela época, de repente, eu teria tentado fazer vida de uma outra maneira, de repente, eu não falaria, eu não falaria abrir academia no Brasil, porque eu já dava, eu já tinha minha academia, não tinha sentido assim, o hobby gol da academia, não, de repente, eu ia voltar para a faculdade de educação física, que eu não terminei para o jiu-jitsu, né, e, de repente, seguia, sei lá, na carreira de educação física, ou alguma outra coisa, e jiu-jitsu vai ser um hobby, que eu vou continuar treinando, continuo dando as aulinhas, e tal, e aí, mas só que o visto, o visto veio, eu vim para os Estados Unidos, e foi dando tudo certo, começou aquele bate e volta, reconhecer você, né, porque a gente era de uma galera, assim, grupo de idade diferente, né, então a gente não tinha muito contato, eu me tornei seu amigo aqui, e aí mudei para cá, então, assim, a transição, né, para a faixa preta, eu tenho que levar até esse momento, porque, normalmente, as pessoas, tipo assim, transição, tipo assim, os primeiros dois, três anos, sei lá, mas o meu foi assim, foi turbilhão, que foi porque eu não conseguia, estar onde todo mundo estava, que era aqui, e eu nunca nem quis morar aqui, essa é a parte engraçada, eu só queria vir poder competir, entendeu, e essa foi a transição, desde aquela guerra interna que eu falei, assim, pelo evento com o Thiaguinha, e poder fechar com o Shaolin, e até conseguir vir para cá. E de performance marcante, agora a gente falando de faixa preta, né, de repente, nesse outro momento da tua vida, então, o que você diz de performance marcante? Eu sempre tenho que citar a minha primeira luta com o Roger, porque foi uma luta que abriu as portas dos Estados Unidos para mim, né, muita gente que, na época não tinha internet como tem hoje, então, muita gente conhecia meu nome aqui, mas muita gente não sabia quem eu era, então, assim, foi uma situação que abriu, né, o domingo, o domingo, como a gente gosta de falar, o domingo da pirâmide, é o domingo da pirâmide, então, foi quando eu fui apresentado, assim, reapresentado, né, para o mundo, do jiu-jitsu, então, eu sou muito orgulhoso dessa performance, apesar de ter sido derrotado, né, pelo Roger, foi uma luta boa, que eu, que eu de verdade lutei, é, tentei ganhar, não tentei lutar, tipo, não, é, jogar a regra, não, de verdade eu tentei ganhar, tentei finalizar ele, né, é, então, essa é uma luta, eu sempre, sempre falo também do mundial, né, do World Pro, em Abu Dhabi, é, quando eu tive, eu tive uma ruptura parcial, né, do, do tendão no braço, eu não sabia que era isso, eu só, não conseguia mexer o meu braço, mas, vou lutar, vou continuar, e, pô, eu lembro que eu ganhei do, entre outros, eu ganhei do Evangelista, e do Lovato, em sequência, e aí perdi só o final pro, pro Rodolfo, né, e, o Rodolfo, ele ganhou peso absoluto, ele não finalizou só uma luta, que foi o final comigo, então, tipo assim, eu acho que, de repente, eu lutei direitinho com ele também, mas, assim, com o Lovato, com o Lovato, porque o Lovato já é um campeão mundial, super reconhecido aqui, é, e eu tinha perdido na DCC pra ele, que eu finalmente lutei na DCC em 2009, né, que foi em Barcelona, então, eu perdi pra ele na prorrogação, é, numa luta que eu achei que eu perdia, porque, eu fiquei nervoso demais, por ser meu primeiro ADCC, então, é, ele ganhou uma luta, mas eu acho que eu não tive uma performance boa, eu acho que, estar na DCC pela primeira vez, Bruce Buffer chamando meu nome, tipo assim, eu tava tipo assim, pô, tô aqui, em vez de pô, não, vamos lutar. Tô ligado. entendeu? E então, aí, quando eu ganhei dele nesse 2011, então, foi, assim, uma, uma performance que eu nunca, vou esquecer, claro, é, tem situações especiais, né, cara, eu fechei o meu irmão, o Master 1 do Mundial Sem Kimono, em 2012, né, eu ganhei o meu peso, ele ganhou o dele, a gente fechou o absoluto, né, tem aquela foto que eu carrego ele no ombro, tem um tio meu que sempre fala, quero ver pegar ele no ombro agora, assim, cara, foi muito especial, e aí, em 2013, né, meu filho tinha acabado de nascer, né, o João Lucas, e aí eu fui, aí ganhei, e ganhei a minha performance no campeonato todo, cara, eu não tomei nenhuma vantagem, foi uma performance muito boa, que eu tive, e aí, com o nome no absoluto, decidi tirar meu nome, botei o meu nome, o nome do meu irmão, contra a vontade dele, mas ele vem e ganha o absoluto, aqui, assim, então, não é só a minha performance, né, é a situação toda do dia, né, são as situações especiais, e, assim, hoje em dia, todas as vezes que eu tô em campeonato com os meus alunos, cara, é, porque eu acho muito legal poder compartilhar com eles, né, eu não tenho nada contra os professores que não competem, Gustavo, porque eu entendo perfeito, é tipo assim, eu fico exausto, eu fico exausto, mas ao mesmo tempo, uma coisa que eu lembro, assim, é muito clara na minha mente, todas as vezes que eu vi, é, porque o Neuri eu não vi lutando, mas o Jucão e o Déu eu vi lutando, o Dedé eu vi lutando, então, todas as vezes que eles lutaram, e eu tava no campeonato, o orgulho que eu senti, independente do resultado que eles alcançaram, então, isso é uma coisa assim, né, o pessoal fala assim, ah, assim, o pessoal fala assim, não, não tem mais nada pra provar, não, você tem, todo mundo tem, cara, pra provar pra você, eu acho, né, isso, eu, Bruno Bastos, eu não posso chegar pros meus alunos e pedir pra eles fazerem uma coisa que eu não, que eu não esteja fazendo, não importa o que eu já tenha feito, porque tenha feito, é passado, eu, ah, você fez, mas tá fazendo agora, entendeu, então, enquanto eu, enquanto eu tiver saúde, porque esse é um questionamento que eu, eu, assim, eu me questiono várias vezes, assim, pô, que tu vai lá, cara, várias, várias vezes, entendeu, e, mas assim, eu acho que eu não posso pedir, eu não posso pedir, pro meu filho fazer uma coisa que eu não faço, minha filha fazer uma coisa que eu não faço, então, assim, quando eu, quando eu tô com, com os meus alunos, eu acho que é sempre especial, independente dos resultados, e, agora, assim, né, nessa fase de, de pai, cara, meus filhos fazendo jiu-jitsu, né, é, isso é, é muito especial também, minha esposa, às vezes, que ela competiu e, e ganhou, não tem como, é, porque, é, a emoção é, não é nem dobrada, não é, é, tipo, é, irmão, vai explodir, né, agora, vamos falar de erros mentais, aproveitar até esse momento também, pra fazer uma propagandazinha aqui, pra quem não sabe, eu fiz a lista dos top 10 erros mentais, que os atletas de jiu-jitsu cometem, como evitá-los, isso foi em 2014, e, depois de estar fazendo tanta entrevista, e depois de estar fazendo tanta entrevista, e depois de estar fazendo tanta entrevista, isso tudo, deve ter mais de 300, eu criei esse, essa lista, agora cresceu, né, dar uma expandida pra top 30 erros mentais, 30 vídeos, 30 vídeos, a cada dia você recebe um, então, você pode terminar em 30 dias, você pode fazer em 3 meses, ou o que for, mas a cada dia, e eu boto também testemunho de pessoas que eu entrevistei, de atletas, e também comentando dos erros, que, de repente, eles cometeram, alguns alunos cometeram, e a minha pergunta é a seguinte, o que que você diz que, na sua carreira, um dos maiores erros mentais, assim, que você acredita, que em algum momento da sua carreira, você já cometeu, e você vê, hoje em dia, alguns atletas seus cometendo, mas hoje você tem uma visão diferente, pode até ajudá-los agora. Né, primeiro, eu falando do seu curso, eu volto pro que eu falei, o negócio de, é, buscar conhecimento, né, então, acho super importante, então, eu vou falar pro pessoal, não percam a oportunidade, de estar fazendo esse curso. Gustavo, eu cometi, muitos erros, né, eu acho que, assim, quando eu, fico prestando atenção, é, eu acho que o principal, principal, é, o que, o que eu cometi, foi, assim, vamos supor, tem o, pra não falar, nomes de outras pessoas, né, vamos supor, eu tenho o Gustavo Dantes na minha categoria, ele é um cara muito duro, e eu tô treinando já, pensando na minha final com o Gustavo, e esqueço que tem outros caras nesse caminho, né, e aí o que acontece, esses caras no caminho, eles podem te vencer também, e eu, e eu, e eu, e eu perdi algumas vezes por causa disso, e é engraçado como, assim, como eu reconheço o erro, é, vamos supor, quando eu era adulto, mas eu cometo o mesmo erro, já como Master 1, eu cometo o mesmo erro, já como Master 2, e, e essa é a questão do, assim, você, você, é humano, né, você nunca tá imune, né, eu, eu sempre tenho medo de cometer os mesmos erros de novo, mas, assim, volto, eu acho que não importa quanto você tenha de experiência, quanto você tenha de se blindar, em algum momento, é, o seu lado humano, né, que, é, te puxa pro, pro, pro erro, você, você vai relaxar, em algum momento, entendeu, então, é, eu, assim, eu sempre fui muito confiante, né, a minha única fase de desconfiança, foi como eu falei pra você, na faixa roxa, então, até hoje, na minha cabeça, é, eu, e, assim, eu não tô falando porque a entrevista aqui com você, de verdade é dessa forma, eu não consigo, antes do campeonato, eu mapei o campeonato, e eu, não, esse cara é desse jeito, esse cara é desse jeito, e assim que eu vou ganhar, tal, só, que não é sempre assim que funciona, cara, então, é, assim, eu acho que, eu esqueço o principal, assim, o erro, assim, de, é, não, não questão de menosprezar, ou subestimar, mas, assim, olhar muito na frente, e não uma luta de cada vez, né, então, uma coisa que eu tento, é, não acontece, é, normalmente, mas, já aconteceu como adulto, já aconteceu em faixa colorida, já aconteceu como faixa preta adulto, já começou como faixa preta, master 1, faixa preta, master 2, espero que não aconteça como faixa preta, master 3, que ano que vem eu já sou master 3, né, ficando, ficando mais velhinho, é, mas, assim, é o que eu, eu sempre falo com o mesmo, toda luta é final, toda luta é final, entendeu, você não pode, olhar, a frente do, do seu, do seu oponente, porque você tem ali, um cara, ou uma mulher, que tá, que tá pronto pra tirar, que tá pronto pra tirar, então, esse eu, eu diria que é o, que é o principal, é, outro, assim, outro também que, já, já custou, foi, é, não aconteceu muitas vezes, né, graças a Deus, mas já aconteceu algumas vezes, assim, parar de lutar, tá ganhando e parar de lutar, já se poupando pra próxima luta, né, e aí, alguma coisa dá errado, o que dá errado, você não tá lutando, outro cara continua lutando, e outro cara faz alguma coisa, que ele, faz o ponto, faltam, sei lá, 15 segundos, 10 segundos, e você não tem mais tempo de fazer nada, é, entendeu, então, isso é uma coisa, assim, também que eu, assim, eu, marco muitos meus alunos, porque, é o que eu falei, né, cara, pode ter alguma coisa que eu não tenha vivido, que eu não tenha vivido no jiu-jitsu, mas, eu acho que eu vivi quase tudo, entendeu, então, é, é, é bom que eu posso sempre relacionar, esses, esses erros, eu posso perceber de fora, os erros, né, e, tentar, tentar, porque cada pessoa reage de uma forma, né, tentar ajudar os meus alunos, de maneira que eles não cometam mesmo, e não só os adultos, né, as crianças também, né, eu falei pra você, minha esposa, meu filho, minha filha agora, é, competiu também, né, mesmo ela sendo muito novinha, com ela, eu não, eu converso só em trêmio, quando ela vem na minha aula, normalmente ela não faz a minha aula, normalmente ela faz a aula da minha esposa, né, eu gosto que fique desse jeito assim, que eu posso ser só, só ser pai, é, mas é engraçado, tipo, ela, ela competiu, e a minha esposa que fez o coach, né, mas o meu filho, ele, ele quase não faz aula comigo, ele faz muita aula com o Yuri, com a Emily, eu tento só ser pai, mas é assim, na parte do coach, ele, ele quer, né, que eu, que eu esteja ali, é, o que eu faço, qual pegada, é, é tudo, e é assim, ele é muito bom seguindo instrução, muito bom seguindo instrução, é uma coisa assim, que eu vejo assim, eu também, é assim, uma coisa assim, que eu sempre, eu acho que eu sempre tive de positivo, foi a habilidade de seguir instrução, né, é, então, é engraçado assim, porque eu vejo muito espelho, eu vejo muito espelho, mas enfim, essa, eu acho que isso seria, os erros assim, principais, entendeu, tipo assim, de, não, não, é, eu não quero falar que é, subeiximar, porque essa não seria a palavra, né, mas é, não é, não acreditar que alguém, possa estragar, o seu plano, né, eu tenho, tenho uma aula a respeito disso, quando a gente fala de, o excesso de confiança, o excesso de confiança, pode ser duas, pode cair para duas áreas, pode ser o excesso de confiança, que realmente você está muito bem treinado, e você fica assim, não, isso é tranquilo, esse aqui, não, aquele excesso de confiança, você sabe, e tem o excesso de confiança, que é no caso, o cara acha, que está tão, está super pronto, mas ele não está tão pronto, como ele achava que estava, entendeu o que você fala? Essa, exatamente nessa situação, que eu, que aconteceu essas coisas comigo, que normalmente é um dos dois, exatamente, exatamente nessa situação, porque, quando você é só competidor, uma das principais qualidades que você tem que ter, é ser egoísta, né, e, quando você é treinador, uma das principais, o principal defeito que você vai ter, é ser egoísta, então, assim, eu estava conversando com os meus alunos, acho que tem umas duas semanas isso, como o meu estilo de luta mudou, pela personalidade que eu tinha como competidor, e como eu tenho como treinador, né, como competidor, quando eu era só competidor, eu era super agressivo, era um cara que, tipo, você fala, pô, as bloquem voador, tal, não sei o que, blá, blá, e hoje em dia, muito mais, conservador, mas, se o meu estilo de treino, primeiro, eu não treino como eu treinava antes, né, que hoje em dia, eu sou completamente focado em dar aula, e treinar os meus alunos, então, eu treino quando eu posso, e, quando eu treino, eu não treino com a mesma agressividade, porque, eu estou treinando com os meus alunos, não com os meus parceiros de treino, automaticamente, o meu estilo mudou, porque, eu vou competir da forma como eu treino, entendeu, então, é assim, essa é uma coisa, eu sou muito bom em desligar a chave, assim, quando, quando eu vou lutar, assim, fazer as coisas que eu tenho que fazer, mas, eu não consigo ser agressivo no treino com o aluno meu, porque eu não estou ali, para me preparar, eu estou ali, para ajudar o meu aluno, para preparar o meu aluno, e, quando eu digo preparar o meu aluno, eu não estou falando de competição, estou falando de vida, né, então, tem algumas palavras em português, que eu esqueço, né, selfish, egoísta, e selfless, o que você quer selfless? Tá que nem eu. Como você quer dizer? Tipo, eu, I was very selfish as a competitor, and I'm selfless as a coach. É, que aí não pensa, já não pensa tanto em você. De verdade, eu não penso. De verdade, eu não penso. Eu gosto de dar um exemplo, do Panogui ano passado. Eu fui com os meus alunos, toda vez que eles chegam no campeonato, eu vou e me inscrevo, porque eu falo assim, se der tempo, eu compito. Eu sempre acabo competindo. Mas, eu tava lá, eu tava em New York, né, Nova York. E aí, pô, foi um final de semana legal, foi bem, era sábado e domingo, eu não tinha muita gente competindo, eram só cinco, contando comigo. Então, ficou bem dividido, dois no dia, três no outro, ficou uma divisão legal. E aí, eu lutei, aí ganhei meu peso, me inscrevi no absoluto, falei, vai dar tempo. Só que aí, o absoluto do juvenil, e do Master 1 faixa preta, começou antes do que tava programado. E aí, calhou junto com o absoluto do Master 2. E eu tinha um faixa preta e um juvenil lutando. Começou a chamar o 2, e eu tava, eu tava literalmente, a ponto de entrar no tatame. Aí, eu vou pro coordenador, ei, tira meu nome aí, da WO, ele, hã? Eu tiro, aí o Chico, na checkmate, não, Bruno, me fala quem é, eu vou e faço o coach pra você. Eu falei, não, cara, eu vim aqui pros meus alunos. Aí, eu olhei pro coordenador, bota a WO aí, eu não vou lutar. Ah, mas você vai lutar agora? Não, bota a WO, eu tenho que ir. Porque eles estavam chamando os dois. Entendeu? Então, na minha cabeça, eu não tinha o direito de não estar lá pra eles. Entendeu? Se você perguntar se eu faria a mesma coisa, né? Eu tenho 40 anos hoje. Se eu faria a mesma coisa com 30 anos, eu teria lutado absoluto com certeza. Com certeza. Entendeu? Então, assim, quando, assim, essa é uma coisa que, assim, eu vejo muito diferente da minha, da minha personalidade, assim, como treinador. Eu, de verdade, me dou pro, pros meus alunos, Pros competidores. Porque eu, hoje em dia, eu, eu falei pra você, eu acho, eu gosto de estar lá com eles, eu gosto de compartilhar esses momentos com eles, mas, e não é, e não é que, não é que eu não me importe com o resultado, eu sempre vou me importar, eu sou competidor, mas eu acho que essa é a vez deles. Entendeu? Então, se eu estiver numa situação que eu tenha que escolher, eu vou escolher meus alunos. Porque é a vez deles de escrever a história deles. E eu sou muito feliz de ser parte dessa história. Legal. Entendeu? E quando eu falo expressão mente blindada, quem vem assim à tua mente? Vamos falar, eu sei que você gosta muito de esporte, de outros esportes também, de repente alguém do jiu-jitsu, e outro não jiu-jitsu. Cara, não jiu-jitsu, eu não tenho como falar uma pessoa só, não. Acho que eu não tenho como falar uma pessoa só no jiu-jitsu, mas deixa eu tentar falar no jiu-jitsu uma pessoa só. Não, pode ser, pode dar algumas assim, que se destacam mais, pode ser mais de um. Tranquilo. Cara, no jiu-jitsu, se eu for deixar de lado os meus amigos, companheiros de equipe, eu acho que eu tenho que falar, assim, eu vou falar três pessoas, por serem Grace. O Reuler, mestre Reuler Grace, a Kira Grace, e o Roger Grace, porque a pressão e a torcida contra que eu vi esses três lutando em campeonato, por serem Grace, e eles conseguiriam o sucesso que eles tiveram, não é normal. Eu podia dar vários exemplos aqui, Gustavo, de atletas no jiu-jitsu, cara. Mas, esses três, é a mesma coisa, esse menino agora, o Hyron, né? Filho do Hyron. Pô, eu tava lá no Pan, na Flórida agora, ele foi, toda a luta dele, ele tava no Alshin, tava no Oklahoma também, e eu tenho um aluno na categoria dele, não mais, porque agora ele subiu pra roxa. Mas, tipo assim, a quantidade de pessoas que para pra ver ele lutando, só porque ele é Grace. E aí, eu entendo, assim, e falando do Roller, da Kira e do Roger, eu, assim, eu entendo, entre aspas, nunca convenceram as pessoas, mas entendo outras pessoas que poderiam ter tido o mesmo sucesso ou mais, mas que... ... ou o Hollis, nessa. O Chrome mesmo. Peraí, peraí que deu uma cortada aqui. Você tinha falado, né, do Hyron e tal, ele pegou a roxa, e logo depois você falou que é? Então, eu tava falando, o Hyron não, agora ele pegou a roxa, então ele não tá mais na categoria do aluno meu, mas ele... Tipo, você viu o número de pessoas que... É, param pra isso. Isso, param pra ver o Gratulão. O Pan na Flórida agora, pô, quando ele foi lutar a final do Absoluto, basicamente, o Campeonato parou pra assistir. E era a final do Azul Absoluto. Absoluto. Entendeu? Então, tipo, e aí você vê outros caras assim, tipo, Hollis, é, o Chiron, é, o próprio Chrome, podiam ter lutado assim, muito mais, mas eu acho assim, que, assim, sou eu do lado de fora, né, não, não, não quiseram seguir nesse sentido. E aí, pô, e como você para pra ver, o Royle, a Akira e o Roger, irmão, eles ficaram ali, ó, batalhando, batalhando. E, assim, o Royle, eu vi, basicamente, o final da carreira dele, né? É, pra mim, três gerações diferentes. É, pra mim, pra mim, impressionante. É, a Akira, eu vi muita, a Akira, eu lembro desde a faixa azul, porque ela lutava com uma menina que treinava lá, na época o Léo ainda dava aula, e aí eu ajudava o Léo, lá no, lá no Valqueire. Então, eu lembro da Akira, desde a faixa azul, sempre torcida contra. E no parrocha, marrom, preto, sempre torcida contra. Põe o Roger, eu lembro, eu lembro ele perdendo o final de um mundial no Tijuca, e o pessoal, o ginásio todo vibrando. Por quê, cara? Por quê? Entendeu? E aí, eles, mesmo, né, nessa situação, eles ainda conseguirem ter o sucesso que eles tiveram. Então, são três, pra mim, que são mentes blendadas, com certeza. Perdão. E fora, fora do, fora do jiu-jitsu, eu sempre fui muito fã do Michael Jordan, esse documentário dele, Last Dance, pra mim, aumentou a minha idolatria, mas eu vou falar, além do Michael Jordan, eu vou falar de mais um cara que aqui nos Estados Unidos tem muitos haters, né? Que é o LeBron James. que esse cara, ele sofre uma pressão descomunal desde que ele surgiu no segundo grau. e ele continua com excelência. Continua com excelência, cara. Tipo, quão forte mentalmente tem que ser o cara pra aturar tudo o que falam negativamente contra ele, contra ele, e ele continua ali e liderando e fazendo tudo certo, cara. Porque ele não tem deslize profissional tipo assim, ah, se dopou, ah, usou droga, ah, teve caso extraconjugal, ah, não tem, cara. Não tem. Eu acho, assim, impressionante. Então, é um outro cara que eu diria mente blindada com certeza. Com certeza. E a gente tá chegando aqui no final da entrevista e a minha pergunta final é sempre a seguinte, uma das maiores lições que a competição te ensinou não só o jiu-jitsu, mas eu digo, assim, o fato de você tá ali competindo, treinando, competindo no jiu-jitsu. que não importa o que aconteça no domingo, segunda-feira é segunda-feira pra todo mundo. Então, é, você, assim, me conhece há bastante tempo, você vê que não importa o que aconteça na segunda-feira, qual é o próximo objetivo. Eu não tô falando de objetivo, eu tô falando de campeonato, não, né? É na vida mesmo, entendeu? porque a vida não para, né, cara? assim, engraçado, a vida não para, mas você nunca sabe quando é o último dia. Entendeu? Então, é, não importa, não importa o que aconteça no domingo, segunda-feira é segunda-feira pra todo mundo, né? Então, é, e sempre em busca de qual o próximo objetivo pra você, mesmo que não seja uma coisa que seja pro seu benefício, mas pro benefício de alguém, né? Que, que você se importe ou benefício de, de alguém que você só quer ajudar, entendeu? O que seja. Eu sempre tenho objetivos, é, eu acho que por isso eu tenho dificuldade de dormir, tu sabe disso? Entendeu? A cabeça tá sempre trabalhando, mas essa seria, seria o maior, o maior ensinamento, né, cara? Não importa o que aconteceu no domingo, segunda-feira, segunda-feira pra todo mundo, é, a vida não para pra ninguém, mas a gente nunca sabe quando vai ser o último dia. É isso aí, eu gosto de falar também, né, porque você ganhou um campeonato, ninguém tem passe livre, não precisamos pagar a conta, né? Exatamente, eu lembro você perguntando pra mim, cara, pô, você ganha ou perde na segunda, eu falo, porque segunda-feira é segunda-feira, é segunda-feira, entendeu? Então, eu continuo vivendo isso, tento passar a mesma coisa pros meus alunos, desde os pequeninos, de três anos de idade começam no Tatame, e, de novo, eu falei durante a entrevista, né, eu sei que várias vezes quando eu falo com as crianças, eles não, e mesmo com os meus filhos, eu sei que eles não vão entender na hora, mas, mesmo que você saiba que a pessoa não vai entender a mensagem na hora, eu acho que é importante você plantar a semente. Com certeza. Com certeza. É super importante plantar a semente. Irmão, brigadão aí pela entrevista, e, pra quem não sabe como eu falei, por Bruna, um dos meus amigos pessoais mais próximos, então a gente já, quantas conversas que a gente teve, só mais uma, só tá sendo gravada aqui pro pessoal escutar, né, vai ficar aí durante muito tempo, e sempre também a gente aprende junto, né, muito, trocando ideia, quando tá em campeonato ou o que for, então, é, brigadão mesmo, e parabéns aí, desde quando você chegou nos Estados Unidos, eu falei pra você que, meu irmão, ia dar certo, e tá dando muito certo, tua, tua academia aí tá, pô, apesar da, da pandemia, né, pô, tá despontando aí, graças a Deus, indo muito bem, então, todo esse trabalho, todas as, as dificuldades, a gente nem falou muito tanto de, né, de você chegando nos Estados Unidos, isso é o pessoal, o pessoal não sabe, né, o pessoal só vê agora, e não sabe como é que é essa transição, de chegar num, num país novo, é difícil pra caramba, língua, cultura, né, e chegar ao ponto de você ter uma academia, não é uma coisa fácil, como às vezes as pessoas acham, chegou nos Estados Unidos, pum, não é mesmo, você pega o, o play card, né, o, o cartão de, de playboy, de green card, que não é tão, isso foi, isso foi, graças ao, 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 aos ensinamentos do jiu-jitsu, o jiu-jitsu é o que eu falei, segunda-feira é segunda-feira pra todo mundo, eu nunca parei de trabalhar, é, é, eu não acredito em sorte, ah, mas, eu acho que eu dei sorte de ter a esposa que eu tenho, porque é uma pessoa que tá ali comigo todo dia, batalhando também, né, é, e as pessoas que eu tenho em volta, né, cara, pô, principalmente você e o Robinho, assim, me ajudaram muito, né, com, como, como seguir aqui nos Estados Unidos, né, e, e, fazendo a coisa certa, né, fazendo a coisa certa, pontualidade, sempre respeitando todo mundo, eu fui conhecendo outras pessoas, e, eu acho que essa é a maneira, com as pessoas que te cercam, né, eu tenho aquele negócio, né, você é soma das cinco pessoas que, que estão ao seu redor, e, eu acredito muito nisso, eu acho que isso, é, teve uma influência gigantesca, é, pro, pro sucesso que, eu e minha esposa, estamos tendo, e, vamos, vamos crescer mais. Com certeza, não tenha dúvida. Galera, um abração, valeu, não esquece disso, você tá assistindo aí no YouTube, dá, dá um like aí também, bota aí pra assinar o canal, e dá uma olhada no Spotify também, passa o áudio pra frente, tamo junto, os, os. e aí, e aí, e aí, Obrigado.